Buenas pessoal, aqui é a Dorna. Essa quinta-feira a gente fez um tourzinho de um dia inteiro na Torre dos Magos pra trazer pra cá algumas informações sobre essa nova reencarnação da Torre dos Magos a vir agora em novembro. Primeiro, um pouquinho de história. A Torre dos Magos inicialmente foi um modo de desafio que surgiu na época do Legion. Antes da Torre dos Magos a gente tinha realmente um modo de desafio que testava suas habilidades como tanque, como healer e como DPS. A Torre dos Magos veio com uma proposta um pouco diferente. Ela é composta por sete instâncias diferentes, sete bosses ou desafios que você tem que cumprir de acordo com a sua especialização. Quando a Blizzard anunciou a chegada da Torre dos Magos no patch 9.1.5 também veio a informação que ela ia normatizar os status. Então acreditava-se que ao entrar na Torre dos Magos os status do seu personagem iam ficar dentro de um padrão pré-estabelecido pela Blizzard. Mas não foi o que a gente viu nesta quinta-feira. Na verdade o que acontece é que os status do seu equipe muda sim, ele causa efeito nos seus status dentro da Torre. Mas todos os equipes eles são normatizados para chegar no level 50. Isso daí traz algumas possibilidades, já que agora qualquer equipamento, qualquer item, qualquer trinquete que você quiser utilizar, ele se torna útil dentro da Torre. Isso inclui as Presas do Pai, as duas adagas lendárias do Cataclisma, Tiryoshi Golad, Valanir, o Martelo dos Reis Antigos, a Fúria do Dragão, o Descanso de Taregosa e outros lendários como por exemplo a Shadow Mork. A capa lendária de Pandaria ainda funciona e o efeito da capa lendária de Battle for Azeroth quando você equipa o coração de Azeroth, também vai funcionar. E a gente pode colocar aí qualquer trinquete também, mesmo aqueles com o efeito overpowered. Então se você tem aquele trinquete super hiper útil de expansões passadas que você não conseguiu se desfazer, mas guardou na sua bag porque ele era muito poderoso, tá na hora de tirar ele do seu banco. Eu sei que eu tenho isso. Isso também vai incluir consumíveis, então poções, comidas, frascos que tenham sido úteis em outras expansões e que tenham um efeito mais forte do que as poções que a gente tem nessa expansão, como por exemplo a poção da Fúria descontrolada. É free game, pode mandar bala. O anel de Nomecan também serve com suas fichas perfuradas e gemas de equipamento. Então uma boa opção para você otimizar o seu equipamento para a Torre dos Magos é pegar aqueles equipamentos mais antigos, que tenham mais slots de gemas, equipar gemas que escalam melhor, ou seja, por porcentagem de dano, ou seja, por um número definido de ganho de status que ela dá. Eu trago aqui alguns exemplos de trinquetes que podem ser interessantes também. E também alguns encantamentos antigos podem vir a ser úteis também. Então na hora de abrir o seu banco, dar uma revirada lá no void bank que você não mexe há muito tempo e achar o equipamento perfeito para o seu desafio da Torre dos Magos. Mas é claro que nem tudo são flores. A Blizzard não ia dar para a gente a Torre dos Magos de bandeja, então ela limitou o uso de alguns efeitos dentro da Torre durante os desafios. Deixa eu tirar o óculos para isso, porque... Embora a coisa ficou feita. Basicamente todo o poder emprestado de Shadow Lens não funciona na Torre. Habilidades do pacto, as skills que você tem, os conduites, os efeitos de lendário de Shadow Lens, não importa qual, os Soul Binds, as lascas de dominação, os poderes de Azerita do colar, coração de Azerita, não funcionam apesar dos status e do trabalho dele junto com a capa lendária funcionarem ainda e os traits de Azerita dos equipamentos de Battle for Azeroth também não vão funcionar. Os efeitos dos Anéis Lendários e das Gemas Lendárias de Pandaria também foram removidos da Torre. E é claro, a gente também passou por Batalha por Azeroth, o que significa que os lendários de Legion, que originalmente eram utilizados dentro da Torre, também não vão funcionar mais. No entanto, uma pequena boa notícia, é possível que as essências do coração de Azeroth cheguem a funcionar quando a Torre chegar no servidor. Aparentemente a Blizzard colocou alguns Hot Pixies para mexer nessas essências, o que significa que eles podem estar alterando elas para que elas possam ser utilizadas dentro da Torre. Basicamente é isso aí, apesar de que o que eu disse anteriormente em outro vídeo, o e-level não vai te ajudar a atropelar os desafios da Torre dos Magos, mas é claro que os status desses equipes com certeza vão te ajudar. O que significa que nem sempre o fato do seu equipamento de maior e-level ter a maior quantidade de agilidade, vai ser o melhor equipamento para usar na Torre dos Magos. O negócio é ver qual equipamento que você tem que vai se colonar melhor para o e-level 50 e quanta agilidade ele vai te dar. É claro que eu estou dando só um exemplo. Então, peguem essas dicas, deem uma olhada nas suas bags, deem uma olhada nos itens que vocês podem dropar agora fazendo redes antigas ou mesmo pegando os lendários de expansões que vocês não pegaram e se preparem para morrer muito dentro da Torre. Sério, essa quinta-feira eu fui lembrada porque que eu não gostava de fazer a Torre. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Boa sorte procurando seus equipamentos. e a gente se vê na próxima. Que os espíritos te acompanhem.